Olá, sou o pastor Hélio Carnassale e hoje, 23 de maio, quinta-feira, estou aqui mais uma vez para esse momento tão especial da meditação diária. Título, O Outro Zero. Texto, Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmo 34, verso 9. Amir Axel passou a vida procurando a pedra K-127. Axel era um matemático que buscava as origens do número zero. Ele sabia que em 1931, o arqueólogo Jorge Coedes tinha descoberto uma pedra no Cambódia, na qual estava estampada a primeira representação desse número. Mas a pedra desapareceu e só em 2013, Axel finalmente a encontrou abandonada em um galpão de Angkor Wat. Foi interessante descobrir que o primeiro registro de um zero está ligado ao budismo. Parece que esse número estava vinculado com o nada que os monges dessa religião vivem buscando. Na Bíblia, porém, o zero se identifica com a ausência de necessidades e esse estado é vivido junto a Deus. Por si só, o ser humano tem uma existência com múltiplas carências. O pecado nos distancia do equilíbrio e, como consequência, gera misérias. Mas, ao lado de Deus, tudo é satisfeito. Ele somente nos pede uma coisa para que sua promessa seja cumprida. Temer a Deus nos transforma em pessoas de bem, santos que têm tudo o que precisam, pois são conscientes daquilo que realmente vale a pena. O que precisamos fazer para temê-lo? Encontramos em Ezequiel uma descrição bem detalhada. Uma pessoa que teme ao Senhor é alguém que não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa apenhorada e não rouba. Reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu. Não empresta para ter lucro e não cobra juros. Desvia a sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas. Anda nos estatutos e guarda os juízos divinos, procedendo retamente. Esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Texto encontrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versos 7 a 9. Estar bem com Deus tem muito a ver com os outros. Há zero de orgulho e, portanto, não nutrimos os problemas. Há zero de cobiça e, consequentemente, não buscamos o que é prescindível. Há zero de mentira e, por essa razão, vivemos sem incoerências. Há zero de egoísmo e, como resultado, nos alegramos com a felicidade dos outros. Há zero de carências, pois vivemos o tudo de Deus. Essa experiência espetacular, no entanto, só será possível se tivermos uma vida de oração e reflexão na palavra. Analise como anda seu relacionamento com Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso tudo. O nosso Pai Celestial, o nosso socorro bem presente nas tribulações. A força que nos move, a vida que vivemos, o ar que respiramos. Obrigado, Senhor, e se alguém tem falta de alguma coisa assim sentida, que vá aos teus pés, que te busque e encontre na relação e na comunhão contigo a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor nos abençoe. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço, amigos. Até mais. Legenda Adriana Zanotto